Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Por mais de 50 anos, um valente caminhão inglês ajudou a construir o Brasil. Hoje, os poucos que sobreviveram são tratados como joias. Essa história começou em 1895, quando o famoso engenheiro naval John Tornicroft criou seu primeiro caminhão a vapor. Consagrada no mar e nas estradas, a empresa passou a fabricar veículos a gasolina em 1902. Na década seguinte, chegou ao Brasil. A partir de 1913, com o lançamento dos novos caminhões da série J, a Tornicroft alcançou um grande sucesso em nosso país. Equipado com um motor a gasolina de quatro cilindros, com 5.2 litros e 30 cavalos, o bruto era capaz de transportar até 4 toneladas. Em 1925, a marca bateu todos os concorrentes nas provas disputadas durante a primeira exposição de automobilismo realizada no Rio de Janeiro. A partir de 1931, com a chegada das versões a diesel, a Tornicroft não parou de crescer. Chegou a vender modelos de 4 a 14 toneladas. Em 1956, durante o governo do presidente JK, a empresa chegou a apresentar um plano para fabricar os seus caminhões no Brasil. Mas a ideia não foi adiante e a Tornicroft deixou o país no início da década de 60. Em 1969, encerrou suas atividades na Inglaterra. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Quem é do trecho já sabe. Para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.